Música Carção, veja aquela mulher Que está sentada na mesa do canto Carção, me mira a minha frente Pra que ela não veja me cair no meu tranto Carção, faça-me um favor Quando ela morreu, diga que ainda amo A minha madama já me pertenceu Da separação, do pão do rio Joguei tudo fora, porque era meu Carção, me traga um copo e uma cerveja Vou beber sozinho aqui nessa mesa Não quero ver a noite passar Oh, não importa se eu adormecer e dormir no chão Estou sufocado como uma paixão Não quero mais nada, filho de ilusão Deixa eu beber, deixa eu ficar A mim nesse bar O uísque e ser gelo A noite inteira eu quero tomar Oh, não importa se eu adormecer e dormir no chão Oh, não importa se eu adormecer e dormir no chão Não importa se eu adormecer e dormir no chão Muitas vezes andando para trás Se alguém me der cabalhão É o recado da minha paixão Não importa se eu adormecer e dormir no chão Não importa se eu adormecer e dormir no chão Eu esteja rolando no chão Deixa eu beber, deixa eu sofrer, deixa eu morrer E viva a vida, se esse morrer não tem mais ninguém Se a sorte negou, eu direi De viver com quem amou demais Muitas vezes andando para trás Se alguém me der cabalhão É o recado da minha paixão Não importa se eu adormecer e dormir no chão Eu esteja rolando no chão Deixa eu beber, deixa eu ficar A vida se vai O uísque e ser gelo A noite inteira eu quero tomar Deixa eu beber, deixa eu sofrer, deixa eu morrer De que vai da vida se eu sigo ele, eu não tenho mais ninguém Eu não tenho mais ninguém